Ota! Cheguei novamente aqui pra mais um conteúdo, graças a Deus, muito boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa curva aqui é bem feia, viu? Chegando aqui na região de Itacaré, próxima de Itacaré, muito cuidado com as curvas que são fechadas, viu? Você que estiver visitando a cidade, que estiver vindo pra cá a passeio Se não conhece a estrada, depois de Serra Grande, fica ligado, viu? Depois de Serra Grande, no sentido Itacaré, fica ligado aí com as curvas e as ladeirinhas que tem Então, calor da Bahia, caminhoneiro, fazendo os vídeos aí pela Bahia Hoje eu tô aqui na 001, no sentido Camamum, Bahia, no sentido Itacaré e Camamum, né? Itacaré tá logo à frente aqui, não está longe, tá pertinho, pertinho daqui Mas eu não estou indo pra Itacaré, tô indo pra Camamum, Camamum, Bahia Danilo! Ah, tem o Danilo aí, que é de Camamum, né? Quer dizer que tá morando em Camamum É seguidor do canal aí, tá sempre vendo os vídeos aí E eu agradeço pelo teu apoio, pela tua visita, viu, Danilo? Valeu, valeu! Em Camamum, vou fazer um vídeo Se eu lembrar, se eu não estiver usando o celular Vou fazer um vídeo, vou fazer um relato aí, um comentário aí Sobre um amigo que... Que morava, estava morando lá, não sei se ainda mora No vídeo de lá, pro vídeo de amanhã Eu vou fazer esse documentário aí Esse vídeo aí Tendo umas perguntas em cima disso aí, viu? Mas perguntas não, um papo, batendo papo em cima disso aí Chegando aqui na região aqui Do quilômetro 6, aqui é o famoso quilômetro 6 Que está a 6 km aí de Itacaré, né? Tá pertinho, pertinho E tem outro nome, né? Aqui deve ter um nome, acho que chama Marambaia É isso mesmo que chama aqui? Como é que chama esse nome de povoado aqui, gente? Eu não conheço não, viu? Só vejo falar quilômetro 6 Chama, se quebra-mola, doido demais Itacaré é só seguir reto ali, ó Mas nós vamos virar à esquerda Que é pra onde que eu estou indo É à esquerda No sentido Taboquinha No sentido Salvador, viu? Eu falei no vídeo anterior aí Que vai pra Salvador por aqui Porque aqui tem Tem a saída aí Lá pro sentido Bom despacho E de lá pegaria o ferro e bolte, né? Pra Salvador Pra fazer a travessia Por isso, por aqui vai pra Salvador Tá certo? Copiou? Itacaré ficou pra lá, né? Era aquela entrada lá E eu vou por aqui Que eu estou indo pra Camamum Camamum, Barra Grande Maraú É por aqui, viu? Como é que chama? É... Taboquinhas também Vixe, que mistério Logo aí à frente Você não quer dizer que Taboquinha É lugar de descanso, não, né? É... É lugar de passear Eu mesmo direto Venho por aqui Pra Taboquinhas aí Passear com o kit família, viu? Eu tenho parentes aí No Taboquinha E direto eu estou por aí Entra logo ali à frente Entra à esquerda E anda aí Cerca aí de 14 km talvez Não tenho precisão De quantos km exatamente Mas eu vou te falar, viu? A estradinha estadualzinha aí Que as curvas Dá pra ver a placa traseira Do caminhão, viu? Se você não conhece a região A região não vai não, viu? Não vai sem instrução não Porque ali é barril dobrado, viu? Barril 3, 4 vezes E aqui à frente Aqui nós vamos estar passando Sobre o rio O Rio de Contas Que se chama É um rio largo Top Bonito demais E que muitas pessoas pescam por ali E esse rio Conheço ele De um longo trecho dele, viu? O Baitaba O Batam E Piau E assim vai É um rio que é É um rio grande Muito grande Na placa ali Tava escrito Taboquinha Maraú Camamum Salvador Ferrebolto Essas coisas assim Naquela placa ali atrás Nessa daqui Tá escrito O ABRC Tem um direto Passando no Taboquinha E aonde eu vou É no sentido Camamum No sentido Ferrebolto É o que tá escrito Naquela placa ali Eu já vim várias vezes Passear aqui Eu morava aqui Eu morava Eu morei também Há muito tempo atrás Quando eu era um menino Aqui pra dentro Olha a esquerda aqui Lá dentro A esquerda lá embaixo Olha a entrada A gente morou aqui pra dentro E De vez em quando Eu venho aí Pego o pé de black E venho aí Com o kit família Ficar na casa dos parentes aí Descansar por aí Ficar por aí Comer a galinha caipira Vixe, que mistério Dar um rolé aí Junto com os primos aí Tem muitos primos aí E amigos aí na região Vixe, que mistério Uma decidinha bem Perdão Uma decidinha bem pesada essa Tem que descer seguro Descer preso Apesar de que Tá com a carga leve Suave da Bahia Mas o cuidado Deve ter sempre, viu? Não é porque Tá com o caminhão leve Que a gente vai abusar Tá certo? No KM 221 A placa ali Tá informando Perigo Depressão na pista Aqui, ó Olha a depressão Que vai dar Ó Se tivesse soltado O veículo A pancada era maior Entendeu? E na cabeceira da ponte ali Ali tem uma ponte grande Ali na frente, ó Ela dá uma pancada também, moço Então a gente tem que ir devagar Devagar e sempre O rio de contas aqui É um rio lindo, viu? Grande Bonito Dá pra fazer o vídeo aqui Na beira Se tivesse jeito de parar o caminhão Ó Vai, vendo, ó Deu pra ver alguma coisa aí? Deu não, né? Mas a região é bonita, viu? Teria que fazer um registro aqui Com o caminhão parado Aí sim Aqui é top, viu? Eu gosto demais Da região É lindo Lindo, lindo, lindo Uma rodoviazinha estadual Com pouco movimento Com pouco movimento E que Liga aí As cidades praianas aí, né? O meu amigo Claudio Vai aqui devagar, devagarote Eu vou botar do lado dele E vão subir Ficou no retrovisor já O Claudio, viu? Vai, vendo Uma rodovia Estadual que é bem Bem útil, né? Pra moradores E pra turista Ainda que tenha pouco movimento Essa via aqui Ela tem pouco movimento Mas É de Bastante importância, viu? Bastante importância Que sai ligando aqui O litoral Mais ou menos Beirando a praia, né? Vindo aí Da ilha de Itaparica Passando aí por Valença É Nazaré Valença Camamum Aqui próximo É Itacaré Passa Nilhéus E aí continua aí No sentido Canavieiras, né? E vai embora Ela passa lá perto De De Porto Seguro É Trancoso Até Trancoso lá É ela também Vai vendo Chama Dali por diante De Trancoso pra lá Eu não tenho informação Se é ela Se continua ali No sentido Prado Alguma coisa assim Isso aí eu já não sei, tá? Então por isso Eu não me atrevo a falar Porque eu não tenho informações Precisa Sobre essa questão aí Eu sei que até Trancoso eu conheço De Trancoso pra lá Tem umas cidadezinhas ali Que aí eu já não sei se é A região aqui Com as fazendas locais As moradia local aí Bonita, viu? Região boa De viver, de morar, de trabalhar Cultivar, descansar Essas coisas assim É top, viu? Região top das galáxias Tô na faixa da esquerda Mas essa faixa da direita Ela É curtinha E não tem ninguém na traseira mesmo Entendeu? Aí já acabou E não tem ninguém na traseira mesmo O Claudio tá vindo lá atrás Tá vindo longe Não gritou Acompanhar pé de pano Ei, Claudio Não gritou Acompanhar pé de pano Ficou pra trás Ficou na saudade Ficou no retrovisor Ficou na lembrança Aí por questão de ser Uma rodovia estadual Ela tem poucos cortes De estrada, né? Dos barrancos Aí você vai vendo As ladeiras como que é, ó Pega a visão dessa aqui, ó Tem uma ladeirinha que Elas descem bastante, viu? Inclusive uma ali na frente, moço Que ela desce Mas desce Com a cabeça apontada pra baixo Assim Veloz, viu? Né, Amorais? Cabeça pra baixo Ali na frente, ó Se o camarada Jogar Jogar o carro no meio Tipo assim Aqueles que jogam no neutro Não é o meu caso Os carros embaladir com força Não é o meu caso Porque Eu não preciso jogar no meio Né, esse veículo aqui Ele entra em neutro Quando ele está descendo Aqui, está em neutro agora Ele entra em neutro E ele mesmo retoma a aceleração Vai vendo Olha aí Já retomou Então Aqui a gente não tem necessidade De jogar no meio Jogar no meio Jogar em neutro Vai vendo Chama Eu vim de Salvador já duas vezes por aqui, viu? Vim de Salvador de lá pra cá A gente vinha por essa via aqui De carro pequeno No pé de Black Da vez que eu estava morando lá em Salvador Aí Eu trabalhava Morava por lá E quando eu vim embora pra Ilhéus A empresa de Ilhéus me chamou pra trabalhar Essa que eu estou hoje Aí eu larguei a dia de Salvador E vim pra cá, né? Fica a pé de casa aí Pelo Ilhéus Aí eu vim Vim por aqui Atravessei o ferro e bote lá E vim por aqui É um passeio agradável, viu? Só que não vale a pena Pra quem for apressado, né? Pra quem estiver com pressa Não vale a pena não, viu? Aqui é um passeio mesmo Pra quem vem devagar E devagarote, viu? Por que Calu da Bahia Me reporte Porque passa dentro de várias cidades Vários povoadozinhos aí De cidades mesmo E são muitos os quebra-mola, viu? São muitos, muitos mesmo Então não desenvolve Ah, veja essa ladeira, ó Vai vendo, ó Vixe, que mistério, ó Vou tirar até um print Dessa descida aqui, ó É, são muitos os quebra-mola mesmo, viu? Não, não Pode, se você pensou em um monte aí Em um bocado, um bocado Pensou? Acrescenta aí o dobro, tá? Tem mais ainda Aqui agora já pode Jogar no meio E deixar a bitela descer, ó Desviando dos carros parados ali Não vê ninguém na traseira mesmo É só o ouro E que nem eu falei pra vocês Que eu ia mostrar o trevo aí De Maraú E de Itaipu de fora É aqui, ó Você vê que eu comecei o vídeo lá em... No quilômetro 6 E estou rompendo até aqui No trevo de Maraú É perto, né? Não é longe não Do quilômetro 6 pra cá, ó Rapidinho Chega aqui nesse trevo Que aqui A direita vai no sentido Maraú No sentido Itaipu de fora A direita E contornando a rotatória À esquerda Vai no sentido... Aura ali no leão No sentido Baitaba Vai no sentido Baitaba ali Pegar a esquerda ali, ó Estrada de chão, viu? Tanto aqui pela direita À esquerda Estrada de chão, viu? Pra onde você for aí É estrada de chão Sentido Maraú Sentido Itaipu de fora A placa aí, ó Camamon 35 Valença 115 Foi isso mesmo? Eu acho que é isso Valença 115 Não, 135 Eu não vi direito, né? Passou rápido E... É Valença Camamon Valença E Nazaré É por aqui, viu? Bom Passou do trevo de Camamon De Maraú Eu tô na hora Vou falar o nome Fale errado Passou do trevo de Maraú Aí, né? Aqui agora É só o motivo De deitar o cabelo Acelerando com os dois pés Pisado Recalçado na botina Peito de aço E ainda ajudar Com a mão ainda, viu? Eu quero agradecer A todos vocês Que ficaram comigo Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Um abraço Um abraço Afez de uma comunicada Tudo de bom, viu? Tchau, obrigado Tchau, tchau